Encontrados em quase todos os grandes rios da África e em muitos lagos, os crocodilos do Nilo são os maiores predadores de água doce do continente. Conhecidos por sua técnica de caça de emboscada, os crocodilos são caçadores indiscriminados e atacam qualquer animal que esteja ao seu alcance. Seu ataque geralmente tem a intenção de prender sua vítima em suas poderosas mandíbulas, arrastando-os de volta para a água para afogá-los. Os crocodilos do Nilo também costumam se alimentar de carcaças. Mas com a grande competição dos predadores africanos, encontrar uma carcaça nas margens dos rios é algo difícil. Mas às vezes a sorte pode aparecer do lado dos crocodilos e lhe oferecer um dos maiores e mais saborosos banquetes que ele poderia conseguir. E o melhor, sem precisar lutar. Esse crocodilo faminto meteu a cara literalmente dentro de uma girafa que morreu perto da margem de um rio. Depois de semanas sem comer nada, esse encontrou o paraíso. As imagens foram registradas no Parque Nacional Kruger, uma reserva na África do Sul, que abriga uma enorme quantidade de animais selvagens. Infelizmente, o fotógrafo tirou o registro apenas em fotos e não fez um vídeo do acontecimento. Não foi informado como a girafa morreu, provavelmente de alguma doença, já que quando o crocodilo começou a comê-la, ela ainda a encontrava-se inteira. Esse é um fato raro de ser registrado e um grande dia de sorte do crocodilo, que comeu o suficiente para passar dias sem se alimentar novamente, até esperar uma nova oportunidade como essa.